Música Falando de eleições municipais, as eleições deste ano de 2024, elas registram um crescimento significativo no número de municípios brasileiros com apenas um candidato a prefeito. Número de municípios com apenas um candidato concorrendo a prefeito dobra no país. Nas últimas eleições municipais, 108 cidades tinham candidaturas únicas. Neste ano, são 214 municípios com somente uma pessoa concorrendo à prefeitura. Este é o maior número de candidaturas únicas das últimas sete eleições, desde o início da série histórica, que começou há 24 anos. Os dados foram contabilizados pela Confederação Nacional dos Municípios. De acordo com a diretoria da entidade, uma das razões pode ser o desafio das candidaturas em cidades menores, que acaba desestimulando as pessoas a participar da disputa. Os municípios com apenas um candidato têm média populacional de 6.700 habitantes. Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de candidaturas únicas, 43. Na sequência, vem Goiás, com 20, e Mato Grosso, com 9. Os dados da Confederação Nacional dos Municípios mostram também que o total de candidatos este ano caiu 20%, de 19.300 em 2020 para 15.400. Da Rádio 2, Fabio Lautran.